JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Pronto, agora que já salvamos o arquivo como fechado, eu posso vir aqui na opção de camada e nós vamos agrupar todas essas camadas. Na verdade, agrupar não, nós vamos unir ela, vamos mesclar as camadas. Então, para isso, eu venho aqui na opção de camada e vou aqui mesclar camadas visíveis. Vamos colocar mesclar camadas visíveis. Ok. Agora que todas as camadas estão unidas, ela é uma imagem só. Vamos agora criar dois arquivos. Um que será para impressão e um segundo arquivo que será para postar no Facebook. Então, primeiramente, nós vamos criar o arquivo para impressão. Para isso, eu vou vir aqui em arquivo. Vamos na opção imprimir. Bom, aqui o meu já está configurado para impressão no tamanho 45 por 30, né? Claro que ele quebrou ali as medidas ali. Mas o seu não vai estar. O seu provavelmente vai aparecer aqui nesta configuração e ele vai aparecer cortado aqui. Quer ver? Você vai aparecer dessa maneira aqui, cortado. Para resolver isso aí, você vai ter que mudar primeiramente. Clica nessa setinha e escolha a impressora Adobe PDF, que é para você salvar o seu arquivo como PDF. Em seguida, vem aqui em configuração de impressão. Clica aqui em configuração de impressão. Aqui, vamos mudar alguns padrões. Aqui está em padrão, você vai clicar na opção, vai escolher impressão de alta qualidade. Muito importante, pessoal. Tem que ser essa opção, impressão de alta qualidade. Não use aqui o PDF X1A, porque você não vai conseguir criar um PDF utilizando essa função aqui. Nesta opção, ele vai criar um arquivo no bloco de notas. E não vai dar certo, tá? Então, você vai vir marcar essa opção aqui. Em seguida, aqui você vem o tamanho da página. Aqui ele vai vir padrão A4, por isso que ele está cortando. Você vem aqui na opção adicionar. Aqui você vai criar um padrão para impressão. Para impressão em gráfica. Então, você vai apagar o nome A4, que está escrito aqui. Vai escrever cartaz. Cartaz gráfica. E na frente, para você saber identificar ele, você coloca o tamanho, que será 45X por 30. Ok? Aqui na largura, você vai apagar. Você vai marcar a opção milímetros aqui. E aqui, você vai apagar. Você vai digitar, então, aqui 450 milímetros. Na altura, você vai digitar 300 milímetros. Está ok? Para o seu cartaz. Pronto. Ele já está configurado para o tamanho que nós criamos. Agora, nós vamos aqui em adicionar e modificar. O Photoshop, você vai aceitar você adicionar e modificar se você fizer o que eu fiz aqui em cima. Você criar um padrão para você. Você tentar modificar um tamanho A4 ou uma pré-definição existente do aplicativo, ele não vai aceitar. Então, é importante que você digite um novo nome aqui. Eu vou clicar aqui agora em adicionar e modificar. Então, ele já criou esse projeto. Só que aqui continua A4. Então, eu clico na setinha e aqui tem as pré-definições que eu já criei. Então, observe que de cartaz até cartaz 45, todas as pré-definições foram criadas por mim. Então, eu vou escolher a que eu acabei de criar. Cartaz gráfica 45 por 30. Pronto. Já escolhi aquela opção ali. Agora, eu só vou clicar aqui em OK. Pronto. Agora aqui, ele vai demorar um pouquinho para atualizar. Então, se ele não estiver atualizado, basta você mudar a orientação do papel. Eu vou colocar aqui no modo paisagem. Pronto. Ele já atualizou, já colocou as medidas para mim aqui que eu pedi para ele que ele colocasse. Só que observando, é muito importante você observar o seguinte. Dê uma olhada e vê se aqui está. Ali está 29,67 por 20,99. Não foi esse tamanho que eu pedi. Então, ele continua cortando. Ainda está errado. Então, eu vou clicar aqui novamente na opção Retrato. E vou voltar para a paisagem. Ele ainda não deu certo. Vamos voltar aqui em configuração de impressão. Continua a 4. Por isso, não está dando certo. Vou voltar. E vamos escolher a configuração que eu criei. Cartaz gráfica 45 por 30. Vamos dar um OK. Agora vai dar certo. Veja que ele já jogou o tamanho certo lá. Agora eu só vou colocar aqui na opção Paisagem. Retrato aqui, que é para ele corrigir. Pronto. Agora está certo. Está 44,98 por 29,99. Então, preste muita atenção quando você for fazer. Pronto. Aqui agora, eu vou vir aqui para as opções aqui embaixo. Vamos fazer as configurações de corte, de marca de corte. Então, aqui tem a posição. Tem essas setinhas aqui. Provavelmente, o seu vai estar tudo fechadinho assim. Ó. Tudo assim, ó. Tá? Então, você vai ter que abrir. Então, posição e tamanho. Vai confirmar se o tamanho está 25,99 por 45. Então, está bom. Você não precisa mexer em mais nada. E aqui, você vem aqui em marca de impressão. Clica na setinha. Marca a opção marca de corte de vértice. Ok? Vem aqui em funções. Clica na setinha. Marca a opção aqui, ó. Sangrar, que é essa opção. Aqui, você vai digitar o valor de 5 milímetros, que é a sangria que você vai adicionar. Clica aqui em ok. Espero que ele carregar. Pronto. Todas as suas configurações já foram feitas. É. Eu vou clicar aqui. Agora em imprimir. Pronto. Vou clicar em continuar. Pronto. Ok. Aqui eu vou escolher o tamanho do meu projeto. Eu vou colocar o nome para o meu projeto aqui. Então, eu vou colocar aqui. Banda musical. Impressão. Ok. Vou clicar em salvar. Pronto. Agora ele está criando o meu PDF. Olha só ali. Agora você vai aguardar. Dependendo da configuração do seu computador, vai demorar um pouquinho aí, mas é só você aguardar que ele vai criar o seu projeto. Ok? E assim que ele criar, se você marcou a opção visualizar resultado do PDF, ele vai abrir o leitor de PDF automaticamente e vai mostrar o arquivo para você. Então, pronto. Ele terminou de fazer, ele já salvou e já abriu aqui o leitor de PDF, já mostrou o nosso projeto, o nosso cartaz. Aqui está o cartaz perfeito aqui, pessoal. Pronto para você enviar para a gráfica. Vamos aumentar o zoom aqui e vamos visualizar aqui as marcas de corte para mostrar para você. Está vendo aqui? Essas duas linhas aqui são as marcas de corte. Então, a gráfica vai cortar o seu cartaz nessa posição e nessa posição. Então, esse cartaz já está 100% configurado e pronto para impressão. Agora é só você enviar ele para a gráfica no formato PDF, tá ok? Vamos voltar aqui para o Photoshop e vamos criar o arquivo agora para você postar lá no Facebook. Bom, para postar no Facebook, primeiro, você já criou o arquivo aqui, né? E agora você vem aqui, salva esse arquivo aqui e vamos salvar como arquivo fechado. Você salvou ele como arquivo fechado, pessoal. Se você salvou como arquivo fechado, você clica aqui em arquivo fechado, pronto. Aí o cartaz, banda, louvor, musical, arquivo fechado, né? Pronto. Então, agora você vai vir aqui e vai criar um novo documento. Vem aqui em arquivo e você vai aqui em criar novo, tá? E aqui você vai colocar as configurações para o Facebook. Bom, aqui tem duas proporções que você pode criar para o Facebook. Isso aqui é um padrão internacional. Você pode colocar a largura aqui, 960 e a altura você coloca 640, tá? Isso aqui vai gerar um arquivo de 1,76 MB. É um arquivo muito bom para você colocar no Facebook. Se você quiser um tamanho um pouquinho maior do que esse, você vai colocar aqui o tamanho de 1.080 e aqui a altura você vai colocar 720. Lembrando que tanto faz aquele outro tamanho como esse aqui, são tamanhos padrões, tá? Então, o site Freepik, Depósito de Foto, Chotolistock, todos os sites de banco de imagem profissionais eles utilizam essas proporções aqui, tá bom? Então, é só você fazer o teste lá no Facebook. Então, pronto, eu vou utilizar aqui 960 ou 640 para gerar um arquivo menor, tá? Pronto. E eu vou clicar aqui em salvar. Aqui eu vou colocar o nome Facebook. Vou clicar em OK. Vou dar um OK aqui. Pronto, ele já criou o projeto aqui para mim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em arquivo. Você lembra que você salvou esse projeto, o arquivo fechado, está salvo lá. Então, eu venho aqui nesse documento que eu acabei de criar. Vou aqui em arquivo, vou ali em inserir. Ó, quando eu venho aqui em inserir, vamos pegar aqui o projeto aqui, ó, que está no Photoshop, tá? Então, o cartaz, né, é esse aqui, ó, cartaz, louvor musical, arquivo fechado. Seleciono ele e vou clicar em inserir, tá? Pronto. Vou clicar aqui em aplicar. E veja só o que o Photoshop fez. Ele já pegou o arquivo lá para mim. Ele já inseriu do tamanho certinho aqui para a rede social, para o cartaz que eu criei. Então, eu não preciso fazer mais nada, já está pronto. Agora, só vem aqui em arquivo, vamos salvar como. Aí, aqui, vamos escolher o formato. Vou criar uma nova pastinha só para ficar separado. Vou colocar aqui Face. Porque eu já criei um outro lá antes, né, senão vai misturar. Por isso, eu estou criando uma nova pastinha, né? Vou colocar aqui Face Book, tá? Vou abrir a pasta. A gente salvar ele aqui. Pronto. Aqui, em formato, eu vou clicar na setinha e eu vou colocar aqui PNG ou JPEG. Eu vou colocar aqui o formato PNG. Eu vou clicar aqui agora em salvar. Pronto. Aqui, eu vou desmarcar essa opção entrelaçada aqui, tá? E eu vou colocar aqui compactação menor lento. Vou clicar em OK. Pronto. Ele já salvou o meu arquivo. Vamos voltar lá. Vamos abrir a pasta. Vamos ver que tamanho ficou esse arquivo aqui. Tá? Propriedade de 998K. Não chegou nem 1 MB. Então, isso é muito bom, tá? Quando ele chega menos de 1 MB, é melhor para a gente postar lá. Então, eu vou vir no Facebook aqui agora. Vou vir aqui no que você está pensando. Vou digitar aqui. Pronto. E agora, vamos inserir a imagem. Abre aqui a pasta. Seleciono e clico em abrir. Pronto. Vou copiar esse nome aqui, porque eu vou postar também na minha página principal. Eu vou colocar aqui agora publicar. Veja só. Aqui está o nosso cartaz postado na minha página do Facebook. Perceba que o cartaz está perfeito, pessoal. Não cortou nada, nada, nada. Pois nós seguimos um padrão internacional de postagem aí para o Facebook, que é utilizado pelos maiores sites de bancos de imagens profissionais, como Freepik, Shutterstock, Pexos, Adobe, entre outros aí, tá? Então, o nosso cartaz está aqui. Não corta. Está perfeito, perfeito, tá? Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se aí no canal e ative o sininho e receber notificações para você ser avisado quando eu enviar o próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau! Olá, sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal JM Design Gráfico. Para não perder as nossas videoaulas, marque o vídeo como gostei. Clique no botão Assinar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho Receber Notificações. Marque a opção Todas. Clique em Salvar. Pronto! Agora você tem acesso a todas as videoaulas. Eu pergunto ao canal. Clique em Salvar. Até a próxima. E aí Obrigado.